No caso, nesse dia aqui, é que ela vai sair juntamente com a nossa administradora para poder fazer isso, mostrar técnicas diferentes, ensinar pessoas como fazer desde as aplicações até gerar renda dentro de consultório. No caso, nesse dia aqui, é que ela vai sair juntamente com a nossa administradora para poder fazer isso, mostrar técnicas diferentes, ensinar pessoas como fazer desde as aplicações até gerar renda dentro de consultório.